Eu ouvi falar das ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é o alguém que sempre me fez bem Me protegeu, me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir, é tão bom te ter Aqui eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou eu pra você até o fim Bem que tirar do mal eu percebi Disse verdades que eu mereci Então peço sempre amigo sim, se Deus quiser Botei você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou algo que te faz também Mas se amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou algo que te faz também Mas se amigo e irmão meu valeu Música 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 Música